Olá, tudo bem? Eu me chamo Antônio dos Santos Pestana, eu sou jornalista e estudante de Direito. Eu convido você a assistir esse vídeo até o fim, para que você fique sabendo o motivo qual eu estou fazendo. Eu sou um pai de uma criança que está partindo para o seu sexto ano de vida, fruto de um relacionamento que eu tive com a mãe há alguns anos atrás, que não deu certo. Resolvi eu morar em São Paulo e eu na Bahia. Isso dificultou muito o convívio entre um pai e a sua filha. Toda vez que eu ia visitar a minha filha, passava por maus bocados. Tanto na parte financeira, em relação à hospedagem, à passagem de avião, ida e volta, como no... sabe aquela coisa, aquele rancor que a mãe guarda de mim por eu não ter aceitado ir morar em São Paulo? Enfim, toda vez que eu ia visitar a minha filha, ela procurava dificuldades. Tudo isso que eu estou falando, baseado em lastros probatórios. Como? Você pergunta lastros probatórios. De forma tal que eu tenho relatórios médicos, que eu tenho os boletins de ocorrência contra a mãe da minha filha, lembrando sempre que eu não estou aqui para procurar, sabe, litígio com a mãe de forma alguma. Eu estou aqui para defender o interesse da minha filha. Que como criança, há de se entender que o melhor interesse é da criança, é da menor. No caso, a minha filha Maria Cecília. Mas toda vez que eu ia visitar a minha filha, como eu citei, eu já fui até ameaçado de morte. Eu tive uma arma apontada em minha direção, a mando da mãe. Estou falando isso, eu sei que é uma acusação grave, mas o oficial de justiça estava presente. O mesmo tem fé pública ou a presunção da verdade. E tem testemunhas que viram também. Toda vez que eu ia, é chato ficar falando na mesma tecla, tocando. Mas sofria muito. Precisão de conselho tutelar para visitar a minha filha. Precisão de polícia para visitar a minha filha. Será que você aí que está assistindo em casa, ou um magistrado, um relator, um operador dos direitos em geral, ou você mãe também, ou pai, principalmente pai, que passa pela mesma situação que eu estou passando. Será que só mãe tem direitos nesse país, no Brasil, só por ser mãe? Quem pode balancear o amor? Quem pode dizer quem ama mais o pai ou a mãe? O amor é incondicional, o amor é igual, acredito eu. Mas o cuidado é diferente. A mãe da minha filha, quando eu peguei a minha filha, e às vezes que eu fui visitar a Maria, a Maria só encontrava-se doente. É triste até falar isso, mas todas as vezes minha filha estava doente, e eu notei que algo de errado estava acontecendo. Fui fazer uma pesquisa nas redes sociais da mãe, não por perseguição por nada, mas para poder entender o que estava acontecendo. A mãe da minha filha só andava em festa, que não é proibido andar em festa. O que não é legal é você levar uma criança de 3 anos para você estar bebendo, e uma menor do lado, e isso está na Constituição. A minha filha com 3 anos de idade estava com o dente estragado na boca. Eu tenho relatórios médicos. Vem mais um pouquinho aqui comigo. A minha filha, hoje morando comigo, sabe o que é minha filha? Tem de tudo o que ela pede. Tudo que o dinheiro pode comprar, e o que eu tenho condições de dar, eu dou à minha filha. A minha filha é acompanhada por psicóloga, há mais de 2 anos. A minha filha é acompanhada por pediatra, a minha filha é acompanhada por dentista, por fonodióloga. A minha filha, ela não notou, porque às vezes não tinha tempo de notar, não é verdade? Mas a minha filha hoje usa óculos. A minha filha já está no segundo ano letivo. A minha filha tem um amor pela irmã dela, que por sinal é especial. Tem uma doença que não tem cura. E vem desenvolvendo cada dia com a ajuda da irmã. É um amor incondicional. Eu vou ligar para a minha filha daqui a pouco, e vocês vão ver como é que ela me trata. Como é que eu vou pegar uma criança no estado que vocês vão ver aqui agora? Minha filha estava magra demais, raquística. Olha para essa imagem. Vocês concordam que uma mãe deixar a filha nessa situação? Vocês vão olhar agora. Como é que minha filha está agora? Minha filha está feliz, brincando, saudável, bem acompanhada. A minha filha chama carinhosamente minha esposa de mãe. Lembrando que a minha esposa não tomou o lugar da mãe. Eu faço de tudo para a mãe biológica ter contato com a filha, mas a mãe não quer. A mãe só estava interessada, ao meu ponto de vista, no dinheiro da pensão. E sabemos que isso acontece muito no Brasil, infelizmente. A mãe biológica, porque ela tem um carinho com a minha esposa, que chama de mãe, e dizem que pai é quem cria. Mãe também não é quem cria? Será só o pai quem cria? A mãe não quer conta com a filha. A mãe fez aquela coisa quando eu peguei e tal. Mas hoje, olha só, olha as conversas que eu tenho com a mãe. Vai vendo aí essas imagens. É isso que a mãe faz. A mãe não dá importância. Eu ligo por chamada de vídeo, eu mantenho a mãe formada. O primeiro dente que caiu eu mandei para a mãe biológica. E ela não quis nem saber. Ela não quer conta com a criança, ela quer conta só por vingança e vai fazer minha filha sofrer. Eu vou ligar para a minha filha agora. Está aqui, eu ligando para ver como é que ela me atende e como ela me trata. Oi? Oi filha, tudo bem? Oi pai, meu amor. Estou com saudade. Pai? Oi filha. A internet está fraca, né? Tá, ô meu amor, estou com saudade de você. Eu também pai, eu vou ficar namorando. Papai está aqui. Eu vou ficar caro, eu te amo, estou com muita saudade. Você ama o papai, é? Sim. Mas eu acho que eu amo mais, hein? Ah? Eu acho que eu te amo mais, hein? Eu amo muito. Ai meu amor, papai vai. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aqui, são relatórios médicos que comprovam tudo que eu falei, psicólogo, né? De escola, nutricionista, tudo que eu falei, as passagens que eu gastei para São Paulo, tudo que eu falei está registrado. Não para aumentar o meu ego, e sim para quando a minha filha crescer, eu mostrar a ela a luta para todas as minhas filhas. Eu resolvi fazer direito, foi para lutar por minhas filhas. Não vou desistir. Me ajude a compartilhar para ver se chega no relator, no juiz, lá de Tapicírica da Serra, que é a vara onde está ocorrendo o litígio. Papai, meu dentinho está quase caindo, ele já está morto, ele já está se mexendo. Mostra aí como foi que você fez. Assim. Cadê o dente? Faz aí. Ih, está soltinho. Está solto. Ai, Jesus. Quem vai ganhar dinheiro da fada do dente? Eu. Mãe. Seu próprio irmão negou. Negou em depoimento à polícia de Tapicírica da Serra, a cidade que ela reside. A minha filha ficou com um problema dermatológico devido ao frio lá dessa cidade. Será que um magistrado vai botar a minha filha para correr risco de novo? Um bairro de uma comunidade de alta periculosidade? É bastar se dar um Google que vai ver o índice de violência onde ela mora. Mora de favor, está desempregada. Imagina. Cada parceiro que ela apresentava à minha filha era um tio diferente. Um pai está pedindo que a justiça seja feita. Você estava com saudade de mim? Estava. Você está com saudade do seu irmãozinho? Sim. Vai demorar. Vai demorar. Eu peço a você, magistrado, eu vou fazer um apelo a você aqui agora, magistrado, o relator que está vendo esse vídeo. Pense na minha filha. Ao menos se preocupe em fazer uma consulta psicológica para pegar o depoimento oculto da minha filha. Não faça uma criança sofrer por capricho de uma mulher, por capricho da mãe. E eu creio que você, mulher, que está vendo esse vídeo agora, eu peço o apoio de vocês também. Eu não aceito isso. Eu vou lutar por minha filha. Esse vídeo que eu estou fazendo não é para aparecer. Esse vídeo, caro telespectador, é para a minha filha ao crescer saber que eu lutei e lutarei sempre por ela. Maria Cecília, não só você, como todas as suas irmãs, eu sou apaixonado incondicionalmente. Essas águas que estão aí não são nada comparado às lágrimas que eu derramei por você, às noites em claro que eu fiquei por você, vendo sua mãe biológica te tratar da forma que tratava. Ela te ama e eu sei disso que ela te ama. Eu só não entendo a forma que ela o faz. Muito obrigado. Obrigado.